Vamos curtir aqui, ó. Quem que é esse, Fibranchinho? Esse é o George May. George May. Esse é o goleiro que ainda não estreou no profissional, né? Mas está convocado para o Sul-Americano Sub-20 entre 10 e 20 de agosto. Em Valência, na Espanha, vai acontecer um amistoso. Sucesso. A estreia do Brasil é contra o Catar. George May e o jogador do Atlético, Eduardo. Eduardo, volante. Grande futuro. Muito bom jogador. Já está tendo essa oportunidade no time de cima, né? Junto com o Levir lá. Tenho certeza do futuro desse menino aí. Já jogou. Foi titular contra o Bahia, o Eduardo. Ah, exatamente. Aí, Eduardo. Bom jogador, Paulinho? Muito bom jogador. E o Cruzeiro é fábrica de goleiro também, né, o Vivantinho? Claro, com certeza. Tem um grande goleiro que é o Fábio, né? A gente sabe que todo mundo quer pegar o lugar do Fábio lá. Mas o Fábio, por enquanto, é insubstituível. É isso aí. Noventa e cinco, que é o Eduardo. Aquele que apareceu ali agora. É o garoto, é. Garoto? Por quê? Qual o problema? Não, tem um problema. Tem uma psonomia mais pesada. De... Mais velho, senhor. Tá terminando? O seu pauzinho está no seu pé hoje. Acho que o pauzinho do... Você está... Tá com a mão. Vou pegar a mão um pouquinho para você. Eu faço isso não, eu não jogo isso mesmo. É uma pomba. O pauzinho do Dari e Fedorento. Você não gosta da penda? Onde? Aí, ó. Eu te perdi.